Tô com um pouquinho. Tô meio torto. Mas nada bem que tô contra uma Nemesis. Vou usar o buffzinho. Pula, pula, filha da porra. Vamos ver o leitinho. Eu nunca usei esses aqui antes. Ó o leitinho. Joguei leitinho neles. Opa. Esses pão cakes viram deliciosos. Gomi! Eu vou de Beats e Blink ou Airs e Blink? Eu vou fazer o Blink esse jogo. Beats e Blink ou Airs e Blink? Coagem fazer Airs e Controle um Tear. Não, a gente vai foder o Tear. Essa porra jogou leitinho. Vai tomar no cú, velho. Fazendo clickbait igual do Zoriga. Toma leitinho na cara. Eu fiz essa skin mais 18. Que bonitinha que ela é, velho. Ela é. Você é absolutamente maravilhoso. Olá! Os minions foram espalhados. Eu jogo no meu básico. Fala da frente, jacaré. Fala da frente, jacaré. Ah, é só uma seta rosa? Ok. Na minha adesão eu mando gatos, não é? Sim. Que bosta. Um lixo. Toma leitinho. Não. Você só colocou leitinho naquele café? Você é bíblio! Não. 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 Seca. Vamos lá. Vai ser chupada. Vai ter leitinho. Meu Deus. Toma leitinho. Olha a matemática, cuzão. Olha a matemática, cuzão. Você viu? Nem esperei ele cair no chão. É só na pura matemática do leitinho aqui. Tá digitando aí, crião? Pode digitar. Olha, o Deadz é muito brabo, velho. Os caras não aguentam o leitinho, não, filhão. Vamos passar um trepinho pelo mapa aqui. Estão na TV da sala? Eu vou ficar falando só uma leitinha a partida inteira. Sinto muito. Toma o leitinho. Tá só uma leitada. Só uma leitada. Só uma leitada violenta. A minha 1 é um quê? É um pano de prato? Com gatinhos? Olha a matemática, filhão. Não tem leitada não, meu querido. Isso é bom, com certeza, né? Ai, Minions, para. Ah! Eu não quero querer me chupar. Vou ter que usar a Edge pra um porro de um Capri. Que é da puta, viu? Ah! Ah, ele tá sem mão, né? Ah! Não puxa ele não, pelo amor de Deus. Puxa pra lá. Isso, boa, Neds. Neds é o brabo, velho. Melhor suporte do universo. Ai, meu Deus do céu, que muda-se aqui. Ai, meu Deus do céu, que muda-se aqui. Ai, que medo. Vai te sucum, homem. Vai te sucum o cu! Nice, 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 que é bom. Não peguei esses três, mas estou vivo, é o que importa. Deixa eu dar benção que chega a pôr de uma nênese com um pau duraço na minha testa. Pelo amor de Deus. Ai, que delícia, que delícia! Eu estou morto! A sua torre middle está sob ataca. Por que você acordou essa cita? Você está absolutamente charmeada! Caralho, o Sobair está nível 5, eu não estou. O Cap está 5, eu não estou. Agora eu estou. A sua torre middle está sob ataca Enemios perdendo a esquerda Enemios voltaram para a base Ah, ele está ali, está lá Ele está muito rápido Dá para voltar a base mesmo Ele me acelera O maletinho Hahahaha Ele está ali, mano O rei blinca para trás Hahahaha Hahahaha Vai porco Vai porco Ah, é um gatinho Eu não vi a mensagem, desculpa Jones Incoming left Estou de botinha, fui ela Também Estou de botinha, fui ela Também E Estou de volta Estou de volta Leva até que horas? Mano, hoje estou ao fim de fazer uma live longa Então, até umas 11 Então, na real não sei Eu estou começando a ficar um pouco cansado Afinal, estou em live a 6 horas e 40 minutos A maior live que eu já fiz dos últimos tempos Mas, sei lá, vamos ver Acho que até umas 10 pelo menos a gente vai Toma leitinho O cara foi que estava vendo televisão aí Porra Só a maior triste que minha Minha TV Smart TV Não tem Tweet, velho Nem Tweet Nem Crunchyroll Meu recorde é 9 horas mesmo De live Eu acho, pelo menos 24 horas eu não aguento Ok Nem vejo muita vantagem de fazer live de 4 horas Eu só ia ficar cansado No outro dia eu ia ficar todo cagado Cara, tem beads Que chama que faz beads? Hum Toma leitinho Qual foi que estava na TV É que estou no PS4 Não tem Twitch Ah, entendi Acho que pouca TV tem Twitch, né? Se passou as mais novas Me chupa Me chupa, Flapp Nice Uau, uma boa Mais uma grande Vou tomar Gank Vou tomar Gank na minha Prosta, tá? Vou tomar Gank na minha Prosta, tá? Já tomei Gank na minha Prosta, tá? Vou dividir aí O que? Você tem Crack ainda Quatro, quatro gank O inimigo é um escravo! Help! O inimigo ultimado abaixo! Derreta ele! Hehehehe! Foi um incidio isso mesmo? Não sei. Não sei. Ah, na real eu confundi o som. Também não aguentaria ver. Ou 24 horas de live pra quem é guerreiro, velho. Você tá louco. Eu não aguento não. Nem jogar 24 horas seguidas dá pra fazer, saca? Aqui não sei o melhor de jogar. Pena que na... Tem aquele porém de você tomar gank atrás de gank em algumas partidas e você não conseguir jogar. Toma leitinho. Ah, vou te pegar com meu leitinho. Ou não, né? Porque meu... Morre! Morre no leitinho. Morre no leitinho. Vai ficar andando zig zag e morre no leitinho. Acho que vou tomar um gank aqui, mas não tem problema. Vinte e quatro horas. Saco molhado com cheiro de murrinha. Não. Se eu fizer 24 horas alguma hora eu falo assim. Rapaziada, segura aí que eu vou tomar banho. Sei que a galera ia embora e tal. Mas porra, não tem como, né? Suando de raiva com a hanked. Depois de ficar sem tomar banho. Passar tempo de dia aqui, viado. Enemio, meia medalha! Vem, vem, vem. 2x1, 2x1. Ai, pegadinha, pegadinha. Eu não tenho edge agora que eu vi. Morro! Não! A vida que ele ficou chegou a Nemesis. Temos que voltar e pegar alguns inimigos. Ah, é um fogo de destruição. Outro ponto para os bons caras. Os inimigos estão seguros. Eu não tinha edge. Se eu tivesse edge eu usava edge na ult do Hachiman. Talvez eu saia... Matava o Kaeper antes de morrer. Sim, nós vamos falar sobre esse depois do jogo. Você não pode morrer lá. Com todo mundo aqui, velho. 3 em uma vez. Isso faz o Kiles. Essa pessoa não é um Kiles. Não vai pegar o Kile. Ah, foi a Nemesis quem pegou o Kile, né? Não está acabado do Kail. Acho que o Kile. Ainda a B.L, vou fechar minha rede e vou começar a destacar. A sua força direita está sob ataca! A sua força direita está sob ataca! A sua força direita está sob ataca! Agora é meu brincão! Ardema de brinco é a melhor coisa do mundo! Tomando o gato mesmo, velho! Que bagulho feio! Nossa, o cara está no nível 10 ainda! O inimigo está perdendo a esquerda! Cuidado, middle! A sua torre esquerda está sob ataca! Um dos bons homens que me mataram! Por que você salvou isso? O RATMENTAL! RATMENTAL sem dash, pelo que eu vi ali. Deu dash no mapa! Vou emboscar a rota do meio! O cara só sentou na piroca! A ordem está sob ataca! A ordem está sob! Socorro! O cara caiu em duas traps em seguida! Vídeos da Nemesis! O caralho! RATMENTAL! RATMENTAL! O que é isso? 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 Fala um mago brabo para começar a ousar! Um mago brabo? Toph! Toph! Galinha brabo! Uma das garanhas brabo! Real também é top! Isso! Krita! Krita em sequência! Que eu gosto! Do que eu gosto! Eu gosto da Cap. Não é só o Cap não, filho da puta! Me ajuda! Ult do Cap, Ult do Rachman, Ult do Poseidon Toth e Hell é bom de tocar ou nem? Livro de Toth é bom! Não é necessário, não funciona Não está na alguma diferença no nerf do Tsukuyama? Parece que continua o brilho mais forte das minhas partidas Eu não percebi a diferença nas skills em geral Mas na ultimate não nerfaram quase nada Na ultimate dele está bem forte O que pegou o que em mim foi para o Dothman Pegou o mal cold de volta Olha meus stacks Usar o Toth são 080 de sacanagem Só que, por exemplo, o Kronos não usa pra gente Kronos Nunca vi Kronos usar pra gente Kronos na verdade Até porque não vale muito a pena Quer lutar com o meu leitinho? Vem cá lutar com o meu leitinho Kronos Gank Eu não queria mais que eu faça um reino Mas eu queria mais que eu não me faça um reino Bades e ult do Rachman Bez e ult do Rachman Ai, tomei um avião na cabeça, viado Mas vão de lado, né? Vocês viram? Discord, nós vamos mandar Discord, tipo isso, né? Acho que não. Será que é um daquele item que dá cooldown e dá crítico? Por que você salvou ele? Não tem muito item de God para os God físicos. Para os magios tem bastante. Coro do Leon Nemeh. Não é todo jogo com um XF Coro do Leon Nemeh. Estou morrendo no mid. No meu caminho. Ah, vai tomar no cu. O que é isso aqui, velho? Fizeram um quadrante em volta de mim ali. Vídeos da Nemehz. Ele não tem vídeos. Ele não tem pouca батáia. Ele não tem vídeos. Eu visei. Eu visei que... Eu visei que... Eu visei e visei que... E foi sacanagem que fizeram comigo, fizeram um quadrante em volta de mim ali Só colocaram o seco em mim Ah, não tem como fazer o buff sem tomar o debuff Não, ele atira muito rápido Se você volta, se você sai e volta, ele já atira Só que se ele atira uma vez Até ele morrer, ele atira de novo Percebi isso já Vídeos do Hachimato Mano, você quer ir na fuga? Toda hora essa porra outra E eu estou para fugir de ele? Já estou para fugir de mim ali Ataca o gold, Fury Help! Olhar Ao caminho de mim Não, não tem como fazer o jogo Não, não, não tem como fazer o jogo Mas não entendi Não, não tem como fazer o jogo É bem, você pode eliminar o jogo Isso é hora da câmera Não, não é isso O inimigo tem destruído uma torre do inimigo esquerdo. Uma bota de spray! Só caso qualquer um não se comporta. Ficou um monte de crítico a esses dois itens, só. 65. Aí eu vou fazer um de demon. Esse papo eu faço o Deathbring, eu nem. Ou eu faço o Deathbring ou eu faço mais uma Shuriken. Ah, de slow. Pra ser otário e pegar minha parceira o tempo todo. É tão satisfatório levar a torre? É, tem gente que gosta tanto que só fica lá. Toma leitinho. Ah, é tipo a MC, só que ela funciona com Kissa. É porque ela tem imunidade, né mano? Só que ela tem o mesmo problema que ele. Se ela tomar gank ele morre. Morre. Eu dei a pergunta? Morreu. Vamos. Tem benefício! Fala mais sobre o seu 9 Estão dentro da torre Caramba, que fight zone Continua aí, continua aí Eu acho que não vai falar 9, vai, eu gosto Caralho, que dano é exercitizão Porra Obrigado Para de falar 9, filho do mar Puta, até babei aqui Sim Acabou? Filho da puta Quem mandar de novo vai levar ban Manda, manda de novo Não, manda não, eu vou desativar essa porra agora Ah, esse red aqui não tem dono não né Ah, sumiu Anubis, desculpa O buff sumiu Você sabe que eu acertei, mas foi muito difícil acertar para te salvar, né Sim, foi isso, eu falei, obrigado O cara durante um dash Foi cagado Ah, que isso Ah, que susto, velho A Nemesis entrou na minha trap e usou o shield Como se você tem um dano de um fio ali do nada Você vai beber aqui Ela não tem bits, eu acho Quem passa a raiva com ele, mas qualquer pessoa que jogou Ou já jogou, ou vai jogar Só um 3 stags no máximo É, mas eu estou tomando minhas defesa com 300 de defesa E não tenho nenhum Eu tenho um, na verdade Ult do Hotman Receba crítico, receba crítico, 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 crítico. Essa beijinha é muito gostosa, não é velho? Você sai derretendo tudo que existe na sua frente. A Artemis aí, tive de desclankar, é uma das mais fortes de game a Artemis, ela ganha tanto de jinguei esse pá, né? É a mais forte por causa da passiva dela. E CC também, é muito dano. 15% a mais de dano nos críticos é muita coisa.